Unhas pegajosas, unhas caras, unhas doces, unhas saborosas, unhas salgadas... Quais você faria? Holly, eu não gosto daqui! Sim, Cindy, é muito simples e chato. Mas Lillian sabe como atrair clientes para o seu salão. Ela transformou em um universo TikTok em apenas um segundo. Ninguém pode resistir à magia do TikTok, especialmente Holly. Uau! Esse é o meu salão de beleza dos sonhos! Eu amo o TikTok todo nele. Eu preciso de unhas modernas agora. Que tal unhas com Coca-Cola? Essa arte de unhas terá muitas curtidas. Sim! Isso é genial! Cindy, segure isso! E agora vou abrir uma Coca-Cola que nem eles fazem no TikTok. Uou! Cindy prefere abrir Coca-Cola à moda antiga. As meninas adoram o salão de beleza do TikTok. Cindy quer copiar outro truque do TikTok. Transfira um carimbo de pele para uma unha. Parece muito simples no TikTok. Aplique esmalte na pele. Mova um cartão plástico sobre ela para remover o excesso e espalhar sobre a pele. Coloque um bloco de carimbo em cima. Mas o esmalte na pele não é transferido para o carimbo. Lillian é uma profissional experiente. Ela sabe que esse truque não funcionará. E ela oferece seu método provado e comprovado. Aplique tinta em gel na pele. Espalhe sobre a pele. Coloque um carimbo. Uma estampa de pele entra no carimbo. Em seguida, transfira o carimbo para uma unha postiça. Seque com uma lâmpada. Fixe com esmalte transparente. Pronto! Funcionou! Agora Cindy tem suas próprias linhas do destino nas unhas. Olha e olha! Funcionou! Mas Holly dormiu enquanto Cindy estava terminando suas unhas. Holly está tendo um sonho mágico. Ela está em uma ilha tropical. Está ensolarada e tranquilo. E ela tem um criado pessoal que a abana com folhas de palmeira. Ai! Você está indo muito rápido! Vá com calma! Pena que foi apenas um sonho. Mas Holly criou um método para tornar seu sonho realidade. Cindy, saia daí! Preciso de unhas exóticas baseadas no meu sonho agora! Certo! Lilian usará um truque com carimbo e cores. Aplique pigmento rosa e amarelo em um carimbo de unha. Aplique uma gota de tinta em gel em uma placa de estampagem. Espalhe sobre a estampa com o cartão. Coloque o carimbo no prato. E transfira o padrão para uma unha branca. A estampa não fica muito boa. Vamos tentar de uma maneira diferente. Coloque o carimbo com o pigmento restante em uma unha coberta com uma camada pegajosa de esmalte transparente. Agora fica perfeito! Cubra com esmalte fosco. Faça estampas diferentes nas unhas. Lilian arrasou com essas unhas exóticas! Mas espere, tem mais! Oi, Holly! Uou! É ele! O cara do meu sonho! Você é uma verdadeira mágica obrigada! Jogar fôlei de praia é muito divertido. Especialmente quando um arco-íris aparece sobre um oceano. A bola voa através dele. E deixe uma arte especial de arco-íris nas unhas. Prenda uma tira de fita adesiva no meio de uma unha. Aplique alguns tons de esmalte nas esponjas. Remova o excesso de esmalte e passe na ponta da unha. Remova a fita. Mergulhe o pincel em acetona e ajuste a borda, dando a forma a uma elegante ponta de francesinha. Fixe com esmalte transparente. Crie francesinhas com diferentes tons de esmalte. Uau! Lilian, olha! Minhas unhas ficaram da cor do arco-íris. Agora sou a gata mais colorida da praia. Como ela fez isso? Eu também quero! Vamos, unhas! Virem um arco-íris! Trum Trum é popular, mesmo em uma galáxia diferente. Uou! Unhas terrestres são uma tendência quente agora. Eu também preciso disso. Quero ir ao salão de unhas da Lilian na Terra. Você já viu minhas mãos? Eu nem tenho unhas! Eu preciso ir lá agora! Querida, leva milhares de anos-luz para chegar lá! Tudo bem, vou e fique linda! Ufa! Olá, Lilian! Vim até você fazer minhas unhas para que pareçam humanas! Uau! É a primeira vez que Lilian tem uma cliente tão verde! Que bronzeada incrível! De onde você é? Mas a alienígena não a entende! Bem, então Lilian criará um design de unhas em comum para sua cliente! Retire a peça metálica de um pincel velho com um alicate. Corte uma unha postiça com uma tesoura ao longo das bordas. Use uma broca elétrica para polir. Cubra a unha com esmalte preto e seque com uma lâmpada. Cole com cola quente no pincel. Aplique a camada superior e seque. Esfregue pó de prata após a camada secar. Fixe com outra camada e seque novamente. Cole os pincéis em todas as unhas postiças dessa maneira. Unhas especiais com pincéis! Que design em comum! O importante é que é muito útil! Agora nossa convidada estrangeira pode pintar uma galáxia com as unhas! É assim que minha casa se parece! É muito aconchegante! Eu vivo nessa estrela e esses são os meus vizinhos! Lilian, oi! Quero um novo design de unhas para combinar com minha camiseta! Você consegue fazer alguma coisa? Certo! Vamos fazer uma unha adorável! Vou usar magia do Tik Tok e colher alguns morangos frescos! Hummm! Tão suculento! Lá vamos nós! Agora eu tenho materiais ecológicos para sua arte de unha! Cubra uma unha com esmalte cor de vinho e prenda pedaços triangulares de fita decorativa. Aplique esmalte verde por cima. Remova com cuidado a fita. Copie em todas as unhas. A arte de unhas de morango está pronta! Combina perfeitamente com sua camiseta, Kelly! As meninas querem acender uma fogueira ao ar livre! Mas nada está funcionando! Aparentemente o fogo está tirando um dia de folga hoje! Eu tenho uma ideia! Vamos agradar os espíritos do fogo com arte de unhas iluminadas! Aplique esmalte vermelho em uma unha branca. Em seguida, adicione uma tira de esmalte amarelo e outra tira de preto. Faça movimentos com um pincel fino para parecer fogo. Crie o fogo em duas unhas. Pinte as outras de vermelho, amarelo e preto. Uou, Kelly! Suas unhas estão pegando fogo! Vamos atar nossos marshmallows sobre elas. Essas unhas estão em chamas! Olá, Holly! Como você está? Eu tenho ótimas notícias! Olhe para o anel que meu namorado me deu! Uau, é muito bonito! Mas eu preciso ir! Tchau, amiga! Cindy não é melhor do que eu! Eu posso fazer o meu próprio anel! Com esmalte! Aplique esmalte na borda da tampa. Seque com uma lâmpada. Aplique esmalte transparente ao redor dos estraços, com um pincel para prendê-los. Seque depois. Cubra o anel com outra camada. E seque novamente. Pronto, Cindy! Olha, eu tenho um belo anel novo também! E ninguém vai descobrir que é feito de esmalte! E se eu fizer um namorado inteiro com esmalte de unha? Um novo truque do Tik Tok inspira Holly. Limpe o esmalte rapidamente com água quente. Claro, você consegue! Pegue uma tigela de água quente. Coloque uma toalha de papel em um saco plástico. E despeje o removedor de esmaltes com acetona. Coloque sua mão na sacola. E mergulhe na tigela de água. O truque provavelmente começará a funcionar agora! Lillian removeu rapidamente um esmalte antigo. Enquanto Holly está procurando uma toalha. E pinta as unhas de azul super rápido. Aqui está uma toalha. Então funcionou? Uou! Lillian! Suas unhas mudaram de cor! Isso é possível? Que truque incrível! Isso deve ser mágica do Tik Tok! Eu quero também! Uma tragédia aconteceu com Cindy! Ah não! Meu novo celular está quebrado! Que horror! Essa tela era tão nova! Ai! Lascas pequenas furaram seus dedos! O que ela deveria fazer? Cindy, fique calma! Lillian conhece um truque do Tik Tok. Aplique uma camada de esmalte transparente na tela rachada. E seque com uma lâmpada. Espera aí! Eu não queria fazer a unha pro meu telefone! Por que aquecer um celular em uma lâmpada UV? Acalme-se, Cindy! Espere um segundo! Você verá! Esse truque funciona! Agora a tela de Cindy está lisa! Pequenas lascas não cortam mais os dedos! Você pode digitar mensagens de segurança e fazer chamadas! O seu telefone está salvo! Você gostou das nossas unhas? Então comente abaixo qual você faria! E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique na campainha para não perder novos truques do Trum Trum! E aí E aí E aí E aí